meus amigos do youtube saudações a todos hoje eu quero mostrar pra vocês o outro equipamento montado por mim que é um motorzinho um motorzinho elétrico mas funciona com pistão olha só a 15 aqui tem uma bobina aqui em cima tem uma bobina aqui tem o pistãozinho de ferro aqui está a biela e aqui está o virabrequim e aqui estão um volante pesado ele tem ser pesado senão não funciona desse lado aqui desse rotor zinho aqui onde tem uma molinha aqui que faz o papel de pratinado então o que acontece tem uma parte aqui isolada quando chegar nessa parte aqui metálica aí o equipamento funciona aí eu vou mostrar pra vocês esperem que funcione e o funcionamento desse motorzinho é 12 volts eu vou ligar aqui para ver se vai dar certo pra funcionar eu vou ter de dar partida nele e a partida tem de dar um giro aqui vou mostrar pra vocês olha aí eu coloquei em cima dessas caixas aqui que fica melhor olha aí olha aí como é que funciona agora eu vou dar uma paradinha para explicar para vocês mais uma vez aqui está um volante esse volante tem de ser pesado eu colei aqui duas porca mais duas arruela aqui para ficar pesado senão não funciona aqui está o pistão aqui está a biela e aqui o virabrequim e aqui está um rotorzinho que faz o papel de aqui é como se fosse um motor de moto daquelas motos antigas que funciona com platinado as motos de hoje eu não sei como é que funciona mas aquele tempo funcionava com platinado essa parte aqui ó aqui faz o papel de platinado e quando quando esse platinado chega nessa parte metálica aqui a essa bobina recebe um campo magnético aí funciona ela recebendo um campo magnético ela vai puxar para cima o pistãozinho quando o pistãozinho chegar lá em cima aqui tem um imã que vai empurrar ele para baixo vai reforçar vai reforçar o campo magnético vai empurrar para baixo aí vai funcionar eu vou ligar mais uma vez para vocês ver eu vou colocar em cima dessas caixas aqui e vou ligar mais uma vez para vocês verem como funciona é uma fonte de 12 volts que funciona esse equipamento aqui aí eu tenho de dar partida nele a partida é feita assim ó olha aí tá aí funcionando se você gostou desse vídeo se tiver gostando desse vídeo que dê um joinha aí e se você estiver chegando agora se inscreva no canal que é de graça e acaba me ajudando vou desligar mais uma vez para vocês verem esse volante aqui tem seu volante pesado se não não funciona aqui está a bobina quando ela recebe um campo magnético em cima ela vai puxar para cima esse pistão aqui ó quando chegar lá em cima esse imã que vai empurrar para baixo vai reforçar o movimento e desse lado aqui está um rotorzinho e aqui essa molinha aqui atua como um pratinado das motos antigas as motos de antigamente funcionavam com pratinado as motos de hoje eu não sei como é que funciona mas antigamente funcionava com pratinado vou ligar mais uma vez para vocês verem deixa eu dar a partida aqui novamente olha aí vou colocar em cima dessas caixas que fica mais legal e não esquecendo que essa base aqui é um pezinho de um monitor eu adaptei aí se você estiver gostando desse vídeo que dê um joinha aí e se você estiver chegando agora se inscreva no canal e um abraço a todos e até o próximo vídeo e um abraço a todos e um abraço a todos e aí